Olá pessoal, eu me chamo Anselmo do canal Anselmo Artes Reciclagem e hoje vamos fazer uma decoração nesse vaso de vidro aí que foi quebrado bem ali na parte do meio, onde fica ali essa barriga aí do vaso. Vamos estar restaurando. Para isso eu vou usar a fita crepe, vou usar essa fina, queria colocar a fita crepe larga, porém não encontrei aqui na cidade, estava em falta, então vou usar essa fita crepe fina mesmo, que vai dar tudo certo no final. Desde já quero agradecer a todos os inscritos desse canal, de coração mesmo, e para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal, ativa o sininho para receber as notificações do nosso vídeo e deixe seu like que é muito importante para o canal. Vamos estar cobrindo aí toda essa parte aí com a fita crepe do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. E reforçar ali bastante. É um trabalho, pessoal, que requer paciência e dedicação, mas o final é bem gratificante. Então assista até o final que vocês vão ver como ficou esse pote, esse vaso, esse pote não, esse vaso de vidro. Prontinho, fazendo isso agora, vamos para a papietagem, pessoal. Aí está na tela, o vaso. Lembrando a vocês que eu coloquei um pouco de água na cola. E essa parte aí, dessa barriga aí, vai ser toda apietada. Essa papietagem não tem problema ficar enrugada, que depois vamos vir com outras em cima. Então vai ser vários processos aí que eu fiz de papietagem. Fiz essa camada, esperei secar, depois fiz outra camada de papietagem. Não gravei as outras, porque para não ficar muito longo e repetitivo o vídeo. Então eu fiz... Fui fazendo as camadas de papietagem, deixando secar, fui fazendo outra. Depois vim com a parte de gesso e argamassa. Aí, pessoal, eu já trouxe ele já prontinho aí. Como eu falei para vocês, ali na parte de cima eu fiz uma trança também. Passei a massa corrida na parte de baixo também. E no final eu pintei com a tinta PVA dourada. Foi o que a dona pediu. Se fosse para mim, eu ia fazer revestir a todo ele. Mas esse pote foi um pedido aí da própria dona do pote. Ela quis dessa forma mesmo. Ela amou o resultado. Foi entregue hoje. Te fiz esse vídeo aí para vocês verem como ficou lindo com as girassóis. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Então, se você tem um pote, um vaso de vidro quebrado, não jogue fora. Restaurem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.